Deoni Music, o seu blogger de sempre Vamos falar de nós os dois mulheres Porque é importante resolver os macongues Me tratar assim não é coisa de pessoa do bem Não se faz com ninguém, mãe Melhor discutirei Não me faz porquê Vou viver como é Aí meu amor de mim Mendo o sol Pensa nas coisas Na nossas coisas Naquelas coisas Todas coisas Aí, aí ué mamá ué Aí ué mamá ué Aí, aí ué mamá ué Aí ué mamá ué Vamos falar de nós os dois amores Minha razão com tua razão não dá razão pra ninguém Coisas que doem você gostam, bora de falar Gosta de me ignorar Eu só quero resolver nossos problemas Não me faz porquê Vou viver como é Aí meu amor de mim Mendo o sol Pensa nas coisas Na nossas coisas Naquelas coisas Todas coisas Aí, aí ué papá ué Aí ué papá ué Aí, aí ué papá ué Vamos falar de tu e eu mulher Vamos falar de tu e eu mulher Mas quando a cabeça tá quente Melhor esperar esfriar Mas esperar não pode ser tão longo Meu amor de mim Meu amor é maior que o mundo Então valorize Valorize, então sou eu Não me faz porquê Vou viver como é Aí meu amor de mim Mendo o sol Pensa nas coisas Na nossas coisas Naquelas coisas Todas coisas Aí, aí ué papá ué Aí, aí ué papá ué Aí, aí ué papá ué The Ony Music, o seu blogger de sempre